Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Senhor, a Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti Tudo está em Ti Senhor, por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã preparado pra nós Preparado pra mim e pra você Preparado pra mim Com fé ao Senhor que é clarinho Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés Escudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus pés Eu me lanço aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu te lanço aos Teus pés Jesus, vou de enquanto o meu refúço Jesus, Deus é a mim Jesus, Deus é a mim Eu me rendo aos Teus pés Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me rendo aos Teus pés Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me rendo aos Teus pés Eu me rendo aos Teus pés Desde aqui, Senhor Jesus, Jesus, Jesus Desde aqui, Senhor Jesus, Jesus Desde aqui, Senhor Deus é a mim Eu me rendo aos Teus pés Jesus, Jesus Deus é a mim Deus é a mim Jesus, Deus é a mim A Tua igreja te adora, Deus Deus é a mim Deus é a mim Jesus, Deus é a mim Deus é a mim Deus é a mim Pai Jesus, Deus é a mim